Nós falamos direto daqui do Jardim das Águas, houve um grande incêndio aqui, não se sabe, Mascaria, se houve vítima, mas nós vamos tentar um contato com o coordenador da Defesa Civil para informar você, teleficador, que nos acompanha pela TV Sai. Como você pode ver, está ali as chamas da fumaça, nós vamos tentar um contato aqui, Mascaria. Vem mais pra cá, Mascaria. Até aqui fica funerário, mas a gente vai morrer aqui. Ele me deu o caixão lá, o cara. Olha, toda entrevista para a Féca Subaé aí, olha a revolta. Vamos lá, gente. Os caras gostam de ar, quem está fazendo o telefone. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Olha, conversamos agora com o Walter Coelho, que é ele que é superintendente da Defesa Civil de Santo Antônio de Jesus e vai falar sobre esse grave acidente que está ocorrendo aqui no Jardim das Árvores. Graças a Deus que não houve vítima, mas ele vai falar quais são as medidas que está sendo feita para combater esse incêndio. Na verdade, toda a equipe da Institutura do Unicul está presente, o gabinete, a saúde, o trânsito, a defesa civil, todos foram mobilizados no intuito de ar, junto com esses parceiros importantes, corpo de bombeiros, polícia militar, a Embasa, o Derba, o empresariado comercial São Rios, o tiro de guerra de Santo Antônio de Jesus, todos presentes, dando um apoio total e restrito. Graças a Deus não houve vítimas, as casas de vizinhos, os moradores já foram retirados pela ação social, a população está ajudando e daqui a mais um pouco, para que o fé em Deus, esse incêndio já será totalmente develado. O momento agora é de tranquilidade para que não se espalhe mais a chave. Qual foi o caso desse grande incêndio aqui? Olha, nós não pudemos informar. Quando nós fomos comunicados pelo gabinete de que havia um incêndio aqui, nos voltamos para cá e fomos mobilizar os parceiros importantes para lidar, develar o incêndio, que graças a Deus já está sendo develado nesse momento, com o apoio do Corpo do Bombeiro, dos parceiros que nós citamos anteriormente. Quantas pessoas foram desabrigadas devido a esse forte incêndio aqui? Olha, só duas residências vizinhas, ação social retomou as providências, já transfiram os moradores, não houve danos materiais nessas residências, no incêndio só houve danos materiais, não houve vítimas, graças a Deus. E todas as providências estão sendo tomadas para que não haja prejuízo em relação a vítimas no nosso incêndio. Obrigado, Walter Queiroz, você está vendo aqui que realmente o Corpo de Bombeiro aqui presente, controlando o incêndio, mais uma vez, graças a Deus, não houve vítima, né? Vamos estar aqui acompanhando de perto o desfecho desse grande acidente. Nós voltamos já já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas queremos saber o que foi que ocorreu, o que se deu esse incêndio aqui nessa fábrica de reciclagem Por enquanto a gente não sabe ainda, mas é uma empresa de reciclagem Tem que fazer a perícia para ver o que foi, deve ser algum circuito, alguma coisa A gente não pode afirmar nada, porque até agora não se sabe por onde começou Quais as medidas que estão sendo feitas agora pela prefeitura para estancar esse incêndio que está ocorrendo aqui no Jardim da Vaz? Não só a prefeitura, como o corpo de bombeira, a população, o 14º batalhão, o tiro de guerra Todo mundo dando uma contribuição, dando um apoio para que se devele o incêndio Conversamos também com a moradora, qual o seu nome? Vera Lúcia Vera Lúcia, você estava presente também no local? Eu não estava presente, porque eu aluguei uma casa lá em cima, botei um barzinho Porque eu sou uma pessoa que tem dois filhos e moro aqui nessa casa aqui ao lado Agora, quando a gente ligava a televisão, que eles ligavam a máquina, a televisão e a tela dela parava Entendeu? Eles nunca tomaram conhecimento disso, ninguém tomou, nunca tomou uma providência Mas a gente tinha que saber que uma fábrica dessa no meio de um de tanta casa Que tem criança e tudo, até uma criança de dois anos e poucos meses Mas quando a gente vai reclamar, ninguém quer saber, né? Quem não quer saber? E aí fica difícil, se a gente fosse reclamar, ia dizer que não estava incomodando Como aqui acontece, só com o resto Mas a gente não deve se calar, porque como aconteceu no foco, que aconteceu essa e pode acontecer outro também Você chegou a falar com o dono da fábrica? Então, cheguei a falar, porque eu estou com o meu barzinho lá em cima e eu não tenho tempo, entendeu? Mas a menina, minha irmã, que passou pra cá, que eu vou ter aqui, que eu tenho minhas coisas aqui, entendeu? Aí ela disse assim, ó, lá a gente liga a televisão e a geladeira, quando liga a máquina, para tudo Eu disse, por que vocês não falam com o dono? Mas a gente não vê Mas se falasse, eu acharia que ele tomaria uma providência, né? Mas às vezes a gente espera acontecer, mas depois eu tomo as providências Há quanto tempo essa fábrica existiu nessa localidade? Eu tenho seis meses que moro aqui, que aludei pra mim lá E aí começaram a construção, a organizar tudo Fazer muro, botar portão, essas coisas que estavam paradas Aí pronto, quando começou, começou esse negócio de queda de energia Mas ninguém não faz o noto, não Os moradores chegou a reclamar, fazer algum requerimento, pedindo providência Já que essa fábrica, não se sabe se tem autorização ao varar de funcionamento por parte do município? Esse caso aí não chegou ao meu conhecimento Porque até hoje ninguém se pontificou a falar Porque quando eu falo, nada resolve, né? Cheguei no bairro, todo mundo chegou a comentar alguma coisa Mas ninguém se pontificou, eu sozinha ia falar, não ia resultar em nada Como você mesmo aqui, como eu já lhe falei O fogo já aconteceu, resolveu alguma coisa? Não Aconteceu esse acidente, vai esperar acontecer outro? Não É, mas carinha, é a voz e a vez do povo aqui, direto da TV Sagem, né? Esse grande acidente que ocorreu aqui nas mediações do bairro São Paulo No Jardim das Árvores, graças a Deus que não houve vítima Mas nós estamos acompanhando, né? Presente aqui o Corpo de Bombeiro, Embasa e outros órgãos A Prefeitura Municipal, nós falamos com o Superintendente de Defesa Civil, Walter Coelho Com o Diretor de Ordenamento do Solo do Município, Raio Cardoso Mas vamos tentar o contato com o Comandante do Corpo de Bombeiro Ele que vai falar sobre esse episódio Voltamos já já